Se Deus mandasse um furacão Eu soltaria sua mão Era melhor passar por tudo isso Eu quero escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você tá lá Eu vou insistindo em saber se um dia A gente vai voltar Eu respiro um furacão Enquanto tem seguros Tô tentando me segurar Pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um furacão E conto dez segundos Vou tentando me segurar Pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta coração ferido vai ter que lembrar Ah, se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma Eu soltaria sua mão E era bem melhor passar por tudo isso Não quero escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você tá lá Eu vou insistindo em saber se um dia E a gente vai voltar Eu respiro um furacão Eu respiro um furacão E conto dez segundos E conto dez segundos Tô tentando me segurar Pra não mandar pra não mandar pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um furacão E conto dez segundos Tô tentando me segurar Pra não mandar pra não mandar pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta coração ferido vai ter que lembrar E se não me segurar Gê Marquino Repertório mais gostoso do Brasil Gê Marquino Alô Macói Filmes Gê Marquino Gê Marquino